Nesse vídeo nós vamos fazer a resolução da prova da segunda fase Unesp, vestibular do meio do ano de 2024. Eu sou o Igor, professor de Química, e se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. E lembre-se sempre de deixar aquele like, que o YouTube então entende que esse conteúdo é relevante pra você. Bora lá? A questão 16 da prova pediu pra gente considerar as substâncias químicas que ele colocou aqui pra gente. O CaO, o CaOH2, o CO2 e o CaCO3. Ele pede no item A pra gente identificar entre essas quatro substâncias qual é um óxido ácido e qual é então um sal. Bom, vamos identificar as quatro substâncias pra ficar mais fácil, né? Então no nosso item A ele coloca lá pra gente o primeiro caso aqui, o CaO. Bom, o CaO é conhecido como óxido de cálcio. Então, nesse caso já é classificado como sendo um óxido. Mas qual será a característica desse óxido de cálcio? Também conhecido como calviva ou calvirgem. Note que ele é formado através do elemento químico cálcio, que é da família 2A. E isso já é uma dica super importante, uma vez que ele é um elemento da família dos metais alcalinos terrosos. Então apresenta uma característica de alcalino, ou seja, característica básica. Nesse caso aqui, então, a gente vai classificá-lo como sendo um óxido básico. Lembrando que, então, os óxidos da família 1A e da família 2A são classificados dessa forma, como óxidos básicos. No nosso segundo composto, nós temos o CaOH2. Esse ficou fácil, né? Aqui nós temos o grupo OH já caracterizando, então, como sendo uma base. Ou seja, nós vamos chamá-lo de hidróxido de cálcio, também conhecida como cal hidratada. Então, cálcio aqui, nós temos uma base. E lembrando que, como é uma base da família 2A, é classificada como sendo uma base forte. Bom, o nosso composto número 3 também é um óxido. Nós temos aqui o CO2, que é chamado de dióxido de carbono, né? Dióxido lá, de carbono. Que é um dos responsáveis, por exemplo, pelo efeito estufa, né? E também, claro, pela formação de chuva ácida em ambientes naturais. Essa é uma dica também muito boa, porque se a gente considerar que o CO2 é um componente da atmosfera que caracteriza, então, a chuva ácida, a gente já vai chamá-lo de um óxido ácido, né? Os óxidos, então, primeira coisa, é um óxido ácido. Para classificar como sendo um óxido, nós temos que ter uma substância binária. Traduzindo, ter dois elementos químicos, como é o caso aqui do CaO. São dois elementos, um cálcio e o oxigênio. E nós temos que ter, obrigatoriamente, o oxigênio na fórmula, sendo que o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo da ligação. Então, tanto o CaO como o CO2 são classificados como óxidos, né? O CO2, então, o nosso dióxido de carbono, classificado como óxido ácido. E, finalmente, a nossa última substância aí, que é a substância 4, é chamado de CaCO3, o carbonato de cálcio, que forma carapaça de animal marinho, forma mármore, por exemplo. Então, nós temos CaCO3, carbonato, está aqui, carbonato de cálcio, boa. E o carbonato de cálcio, ele não é nenhum ácido, não é aí uma base, não é um óxido. Então, ele é caracterizado como sendo um sal, está aqui. Bom, no item A, ele tinha pedido, então, para a gente quem era a substância chamada de óxido ácido. Então, nós já achamos aqui o nosso óxido ácido, que é o CO2, e também qual é o sal. Nós temos aqui o nosso CaCO3. Então, é válido sempre lembrar que, se a gente estiver lá com o dióxido de carbono CO2, ele vai, então, reagir com a aguinha, e nessa reação vai ter a formação aqui, juntas do mundo. São dois hidrogênios, um átomo de carbono e um total de três oxigênios. A formação do nosso ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. Bom, no item B, ele diz o seguinte. É possível obter a substância número 2, que é o nosso CaOH2, a partir da substância 4, que é o CaCO3, por meio de duas transformações químicas sequenciais, que envolvem como reagentes e produtos apenas as quatro substâncias citadas e a água. Então, nós temos os reagentes aqui e produtos dessas reações. Ele pediu para a gente escrever as equações químicas que representam essas duas transformações. Então, bora lá. A primeira coisa aqui, a gente vai partir, então, do CaCO3, o carbonato de cálcio. Eu não sei você, mas se você reparou, né, nas últimas provas da Unesp, ela sempre fala aí do CaCO3. Sempre tem alguma questão envolvendo o carbonato de cálcio. É interessante notar que o carbonato de cálcio, ele sofre o processo de decomposição via aquecimento. Então, esse triângulozinho aqui em cima da seta indica que haverá um processo de aquecimento, na ausência, é claro, de oxigênio. Ele vai se decompor em óxido de cálcio, a nossa calviva ou calvirgem, CaO, e também uma montanha aqui de dióxido de carbono, CO2. Essa reação é muitas vezes conhecida como equação das cimenteiras, porque através dela se faz o óxido de cálcio, que vai levar aí a formação do cimento do tipo Portland, né? Bom, aqui nós temos a nossa reação, e ela é classificada como sendo uma reação de decomposição. Quando um único reagente se transforma em dois ou mais produtos, nós temos uma reação de decomposição. E essa é uma decomposição chamada de térmica, especificamente também conhecida como sendo uma calcinação. Olha os nomes que vão aparecendo, calcinação. Boa! Bom, através então do óxido de cálcio, que a gente viu lá pelo item A, que é um óxido básico, a gente consegue formar o nosso CaOH2, né? A cal, opa, está aqui a nossa cal hidratada. Através da reação com água, nós vamos ter então água líquida, a formação de Ca, aqui, OH2, o nosso hidróxido de cálcio que ele havia pedido. São essas duas transformações então que levam à formação aí do CaOH2, beleza? Tem mais alguma coisa que ele pediu? Ele só pediu as duas equações? Então ótimo, fechamos aí o item B dessa primeira questão da prova de química, beleza? Bora lá então para a próxima questão, questão número 16. Se tiver alguma dúvida, comente aí que a gente responde numa boa. Bora lá! Questão 17, ele diz para a gente considerar as soluções aquosas das substâncias indicadas aqui na tabela. Então nós temos a glicose, C6H2A6, a sacarose, o nitrato de potássio, o cloreto de sódio, o sulfato de sódio. E deu também as concentrações em mol por litro. Bom, na letra A ele pediu para a gente identificar qual a solução aquosa que melhor conduz corrente elétrica. E depois então calcular a concentração em gramas por litro da solução de glicose, cuja massa molar é equivalente a 180 gramas por mol. Bom, primeira coisa, nós temos aqui a glicose e a sacarose, são aí açúcares. No caso, o C6H2A6, a glicose, o monossacarídeo, e a nossa sacarose, um dissacarídeo formado por glicose mais frutose. Essas duas substâncias, elas não conseguem sofrer processos de ionização. Então, consequentemente, nós vamos ter soluções não condutoras de corrente elétrica, ou seja, soluções não eletrolíticas. Então, soluções, nesse caso, não condutoras. Não consegue gerar íons livres, não conduz corrente elétrica. Agora, a solução de nitrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de sódio, são aí soluções de sais, e são sais solúveis. Lembrando que todos os sais da família 1A, potássio e sódio são da família 1, ou todos os sais de nitrato, todos os cloretos, com exceção de prata e chumercúrio, enfim, são sais solúveis. Então, nesse caso aqui, você vai ter formação de soluções eletrolíticas. Então, são soluções que conduzem muito bem a corrente elétrica, soluções condutoras. Só que ele quer saber, dessas soluções, qual é aquela que consegue conduzir mais fortemente a corrente elétrica. Se são os íons livres que conduzem a corrente elétrica, então, consequentemente, quanto mais concentrada, maior será a condução. Então, a gente já pode pensar nessa primeira situação. Se houver uma maior concentração, porém, maior concentração de partículas ou íons livres, né? Vou até colocar aqui como sendo direto a concentração de íons, e esses íons devem estar livres na nossa solução para que tenha a condução de corrente elétrica. Então, consequentemente, nós temos aí uma maior condutividade ou condução, como ele colocou aqui na questão. Vamos avaliar, então, quais são as concentrações. Vou direto aqui pelas soluções... Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer todas as soluções que nós temos para ficar mais fácil, inclusive, depois matar o item B. Porque, olha só, se nós tivermos aqui, então, C6H12O6, né? Ele vai, então, em solução aquosa, permanecer na sua forma molecular, C6H12O6. Se nós temos uma concentração de 0,05 mols por litro, então, nós vamos ter exatamente a mesma concentração, 0,05 mols por litro, aqui também, né? A próxima solução é a solução de sacarose C12H22O11, que também não vai sofrer processo de ionização nem dissociação. Nós vamos ter aí a mesma concentração, vai entrar 0,1 mols por litro e vai sair exatamente, depois da solubilização total, 0,1 mols por litro, né? Próxima solução é do nitrato de potássio, então, está aqui, KNO3, agora cuidado, KNO3 sofre o processo de dissociação, vai se separar em K+, mais NO3-1, proporção de 1 para 1 para 1 para todo mundo. A concentração do nitrato de potássio é 0,1, então, nós vamos ter 0,1 mols por litro do KNO3, se é a proporção de 0,1, então, 0,1 para K+, aliás, proporção de 1 para 1, aqui nós vamos ter 0,1 do nitrato também. Ao final, somando todo mundo, nós vamos ter 0,2 mols por litro, né? Lembrando que a gente tem que olhar qual é a concentração final desses íons. Depois, nós vamos ter aqui a solução de NaClA005, né? Então, NaCl, também sal solúvel, e tudo que é solúvel eu prefere ficar separado na sua forma iônica, Na+, Cl-. Se entrou 0,05 mols por litro, o que a gente vai ter que olhar é para a solução, então, nós vamos ter 0,05 e também aqui na proporção de 1 para 1, 0,05 do Cl-. Somando todo mundo, a gente vai ter um total de 0,10 mols por litro. E, finalmente, a última solução, ufa, Na2SO4, isso porque a gente nem respondeu nenhum item ainda. Vai separar, cuidado na proporção, são 2 mols de Na+, para 1 mol do SO4, 2 menos. A concentração é 0,05, a inicial, só cuidado agora. Como aqui nós temos 1 para 2, então vai ser o dobro, 0,10 aqui do Na+, e 0,05 do sulfato. Somando todo mundo, 0,15 mols por litro. Bom, agora sim, respondendo aí das soluções que conduzem corrente elétrica, então, nitrato de potássio, NaCl e sulfato sólido são soluções condutoras. Mas, aquela que vai conduzir mais fortemente a corrente elétrica, que apresenta maior concentração de íons, que é a solução de nitrato de potássio, 0,20 contra 0,10 e 0,15. Consequentemente, então, no nosso item A, maior concentração de íons livres, maior condução de corrente elétrica. Consequentemente, nós vamos ter aqui a solução de KNO3 a uma concentração, opa, aqui equivalente a 0,1 mol por litro. Então, só toma cuidado, não se deixe enganar, a concentração que ele coloca aqui é a concentração inicial. Ele fez a solução com 0,1, porém, no processo de dissociação iônica, vai separar os íons e a gente vai ter uma proporção entre a substância e os seus íons, beleza? Bom, ele continua. Ele pediu para a gente calcular a concentração em gramas por litro, passar de mol para litro para gramas por litro, da solução de glicose. A solução de glicose está aqui, está com uma concentração de 0,05. Bom, dá para fazer aí pela equação. A gente pode falar que concentração comum é igual a concentração em mol por litro vezes a massa molar da substância. Ou então, também fazer por regra de 3, as duas maneiras são aí válidas. Vou fazer aqui pela equação, que é bem mais rápida, olha. Você tem uma concentração em mol por litro equivalente a 0,05 mols aqui para cada 1 litro da solução, vezes a massa molar que ele forneceu, 180 gramas por mol, certo? É a nossa massa molar. Perceba, então, que mol vai cancelar com mol e nós vamos ficar grama com litro. E, finalmente, a nossa concentração comum, ou concentração em gramas por litro, vai ser equivalente a 9, né? 9 gramas aqui por litro, fechou? Então, bem rapidinho, dava direto pela equação. Ou, então, fazendo uma regra de 3, consideravam 1 litro da solução, você ia ter 0,05 mols. E a cada 1 mol do nosso soluto, 180 gramas, para a regra de 3, a gente chegaria também rapidamente, fechou? Bom, agora no item B, ele quer saber para a gente, ou da gente, identificar soluções que apresentam a mesma pressão osmótica. E aquela solução que vai apresentar a menor temperatura de ebulição sob a mesma pressão. Para que a gente tenha soluções com a mesma pressão osmótica, a gente não precisa calcular ainda bem a pressão osmótica. Basta saber que, estando numa mesma concentração em mol por litro, de partículas dissolvidas, então, você vai ter uma mesma pressão osmótica, né? Então, deixa eu ver quem dá soluções, ó. Nós temos 0,05 para a glicose, 0,1 para a sacarose, 0,20 para o nitrato e potássio, 0,10 para o NHL, ó. Já tem duas, 0,10 aqui e 0,10 de lá, e 0,15 para o sulfato de sódio, beleza? Então, no item B, a gente sabe o seguinte, vão ter a mesma pressão osmótica, então, mesma, exatamente, né? Pressão osmótica, lembrando que a pressão osmótica muitas vezes é escrita pela letra π, então, pressão osmótica, tá aqui, aquelas soluções que têm a mesma concentração. Então, falar de mesma pressão osmótica é falar de mesma concentração em mol por litro, só que lembra sempre de partículas que estão dissolvidas, boa. Então, as duas soluções são a solução de sacarose, a 0,1, e NACL, a 0,05. Então, nós temos lá sacarose, C12, H22O11 e NACL, boa. Primeira parte do item B, agora a última parte aqui do item B, ele fala qual é a solução que apresenta menor temperatura de ebulição sob a mesma pressão. Então, vamos com calma. À medida que a gente adiciona um soluto não volátil, né? Você diminui a pressão de vapor das substâncias e faz com que você aumente a temperatura de ebulição. Então, quanto mais partículas dissolvidas, maior será a nossa temperatura de ebulição. Como ele quer menor temperatura, nesse caso, de ebulição, consequentemente, então, nós vamos ter uma solução que está menos concentrada, vai ser a de menor concentração em mol por litro de partículas. Se eu tenho menor concentração de partículas dissolvidas, então, consequentemente, a gente vai ter uma menor temperatura nesse caso. Das soluções que a gente viu, a que está menos concentrada de todas é a solução A005 de glicose, beleza? Então, dessas nossas soluções, nós vamos ter a solução, vou abreviar assim a sessão, a solução de glicose C6H12O6, que está numa concentração 0,05 mol por litro de partículas e, consequentemente, tendo menos partícula, menor temperatura de ebulição. Fechou? Bonitinho, tem caído bastante nas provas da Unesp e as propriedades coligativas. Lembrando que isso daqui é tudo propriedade coligativa do item B, então, é bom ficar ligado, principalmente, em saber fazer os processos de separação dos íons, quando eles se separam, evidentemente, para substâncias que são iônicas. Beleza? Legal. Esse foi o item 16, aliás, 17. Bora para o último item, tem a três só questões ainda bem de química. A questão número 18, que é de química orgânica. Dá uma olhadinha. Ele fala que o acetato de etila, um importante solvente líquido, é muito empregado como removedor de esmaltes. Então, aquele cheiro que a gente sente dos esmaltes, geralmente, é de acetato de etila. Mas não é de acetona? É, acetona era bastante utilizada, hoje não se utiliza tanto mais assim. Ele quer saber no item A, identifique a função orgânica que, então, pertence ao acetato de etila. Determine também o número total de elétrons numa molécula de acetato de etila. Então, bora lá. Aqui nós temos, ó, secundupla oxigênio entre átomos de carbono. Então, ficou fácil, né? Éster é o que ele é. Então, nós temos a função orgânica aqui, até pela nomenclatura, né? Ato de etila. Nós temos aqui, então, o nosso éster. Mas agora ele quer saber da gente qual é o número total de elétrons. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele fala total, é realmente quantos elétrons a molécula tem. Não vá confundir com os elétrons de valência, que é muito comum de acontecer. Então, eu vou aproveitar esse espaço e a gente dá para a gente resolver, ó. Então, o carbono, por exemplo, nós vamos ter carbonos, então, hidrogênios, separar aqui bonitinho, e oxigênios na estrutura do acetato de etila, né? Carbono, ao total, então, são quatro átomos de carbono. Hidrogênios dá três, cinco com mais três dá oito. E oxigênios, nós temos dois, tá lá. Bom, o número de elétrons, então, a gente vai multiplicar a quantidade de átomos pela quantidade de elétrons que cada um desses átomos tem. Na tabela periódica, através do número atômico, né? A gente sabe qual é o número de elétrons que cada elemento químico apresenta. No caso do carbono, o número atômico dele é equivalente ali, né? No caso dele, há seis. Então, nós vamos ter seis prótons e seis elétrons. Consequentemente, como são quatro átomos de carbono, 24. Bom, no hidrogênio, nós temos um próton e um elétron. Então, são oito elétrons aqui para o hidrogênio. No caso do oxigênio, nós temos oito. Então, nós vamos ter aí dezesseis ao final, certo? Bom, somando todo mundo, então, a gente vai ter o número total de elétrons na molécula de acetato de etila. Número, então, nesse caso, total, tem que somar todo mundo, né? De elétrons, colocar assim, E-, nós vamos ter um total aqui, vai dar 30, 40, 48, fechou? Bonitinha a questão, né? Bom, esse foi o item A, a função orgânica éster e aí a quantidade de elétrons. No item B, ele pede aí, utilizando as fórmulas moleculares, para a gente escrever a equação que representa a combustão completa do acetato de etila líquido, produzindo dióxido de carbono e água, ambos no estado gasoso. Primeira parte. Sabendo que o volume molar do gás nas condições ambientes, temperatura e pressão é 25 litros para cada mol, calcule o volume em litros de dióxido de carbono gasoso, gerado na combustão completa de 44 gramas do acetato de etila. Primeira coisa, para a gente chegar na segunda parte do item B, que é o cálculo aqui do volume, a gente vai precisar efetivamente da equação. E perceba uma coisa interessante. No item, ele já começou a falar para a gente sobre os estados físicos, o acetato de etila líquidos, as substâncias são gasosas. Então, acho interessante que na nossa equação, a gente coloca os estados físicos também. Então, a gente vai ter o acetato de etila C4H8O2. Então, o próprio item A já facilitou para a gente, pelas quantidades aqui, a fórmula molecular do acetato de etila. Ele é um líquido nas condições ambientes, vai sofrer reação de combustão, então, com oxigênio gasoso, vai dar energia de ativação suficiente para o processo acontecer, e nós vamos formar dióxido de carbono CO2 gás, mais H2O também, aqui no seu estado gasoso. Só toma cuidado, precisa balancear. Em geral, a gente coloca coeficiente de ticométrico 1 para a maior molécula, aquela que tem maior número de átomos, e sai balanceando todos os outros aqui, deixando o oxigênio pelo final. Carbonos são 4, então, vamos colocar 4 aqui saindo. Os hidrogênios são 8, então, vou colocar 4 aqui de H2O. Em relação aos nossos oxigênios, vamos ficar com 8, mais aqui 4, então, são 12. Cuidado agora, tem 2 aqui já, hein? Então, nós vamos precisar só mais 10. Pronto, está aqui a equação devidamente balanceada. Agora, é um cálculo estequiométrico, a segunda parte, né? Ele quer saber qual é o volume que você vai ter na combustão de 44 g da acetato de etila em relação ao dióxido de carbono. Então, perceba, a cada 1 mol que nós temos aqui do nosso acetato de etila, C4H8O2, nós temos a produção de um total de 4 mols do dióxido de carbono CO2. Mas essa proporção está em mols. A gente vai passar aqui a proporção em mols para as mesmas unidades do dado e da pergunta. Então, se o dado é em gramas, são 44 g aqui do acetato de etila, eu vou colocar aqui, 44 g, e se a pergunta é o volume do CO2 nas condições ambientes, na CNTP, em condições ambientes de temperatura e pressão, vamos, então, traduzir o que a gente precisa aqui do mol para essas unidades, né? Vou jogar aqui a nossa luzinha mais para cima. Nós vamos ter o seguinte, se aqui é grama, então, lá dentro da caixinha vai ter que ser grama também. Então, nós vamos ter a cada 1 mol do nosso C4H8O2, a sua massa molar, né? Então, quanto dá a massa molar aqui em relação, ó, cuidado agora, porque lá a gente calculou a quantidade de elétrons, né? E aqui a gente tem que saber qual é a nossa massa molar. Fazendo a conta aqui, então, são 4 vezes 12 do carbono, mais 8 do hidrogênio, mais 32 do oxigênio. Então, isso aqui vai dar o equivalente a 88 gramas para cada 1 mol. Então, 88 vezes 1. E no caso do CO2, a gente vai usar o dado fornecido. O volume molar é de 25 litros, né? Para cada 1 mol. Como são 4 mols, então, 4 vezes 25. Beleza, aqui ficou até fácil, ó, porque da linha de cima para a linha de baixo, ele simplesmente dividiu por 2, né? De 88 foi para 44. Aqui a gente divide por 2, ou divide por 2 também para ficar mais fácil. O volume de CO2 do dióxido de carbono nas condições ambientes de temperatura e pressão que ele forneceu para a gente vai ser o equivalente a, dividido aqui 4 por 2, dá 2 vezes 25, nos dá 50 litros de dióxido de carbono, esse nosso óxido ácido. Lembrando da primeira questão lá da prova. Belezinha? Cálculo estequiométrico de boa envolvendo o volume dos gases sob condições ambientes. Fechou. Bastava fazer a equação corretamente balanceada. Muito bem. Essa foi, então, a prova da segunda fase da Unesp 2024, prova do meio do ano. Mesmo que você não tenha feito essa prova ou não vá fazer a Unesp no final do ano, é interessantíssimo para quem está prestando questões ou provas, de modo geral, que são da banca Unesp. Então, todas as particulares de medicina, enfim, carregam aí muita semelhança entre as questões de química de uma prova para outra. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se gostou, lembre-se sempre de deixar aquele like, compartilhe com quem está estudando e se não é inscrito, se inscreva. A gente se vê numa próxima resolução de prova. Até mais. Tchau. Tchau.